Oi, meu nome é Simone Veloso e todos os dias eu vou passar por aqui para tentar responder as perguntas que mais chegam sobre o tema narcisismo. Minha pergunta de hoje é Por que um narcisista tem tanto ciúme? Na verdade, quando a narcisista expressa isso como sendo ciúme, muitas vezes isso aparece como sendo uma coisa fofa, como sendo uma coisa de zelo, como se ele tivesse algum tipo de conexão com a pessoa e a vítima fica muito confusa e ela acredita que tudo que ele está fazendo é porque ele sente um ciúme, porque ele gosta dessa pessoa, o que não é verdade. Narcisistas entendem as suas vítimas como sendo propriedades. É claro que a forma de colocar isso tem que ser convincente para a vítima, Então, o narcisista ou a narcisista exterioriza isso como uma narrativa de ciúmes, mas não é bem assim que a coisa se processa. Narcisista entende como o mundo sendo a partir dele, né? Então, tudo gira em torno dele. Quando um sentimento de ciúmes, né? Essa coisa... Então, você começa a dever satisfação, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você precisa me mostrar seu celular, e que num primeiro momento aparece como uma coisa de zelo, de carinho, de alta conexão, na verdade já é uma manipulação, já é para que você fique em isolamento, já é para que você fique dominado dentro do jogo, né? Disfarçado de ciúmes, disfarçado de proteção, disfarçado de um amor que nunca foi vivido, né? E mesmo se fosse um ciúme, o ciúme quando ele passa de um limite, né? Ele é extremamente tóxico, né? Então, mesmo se fosse um ciúme, seria um ciúme num nível absurdo, seria um ciúme num nível doentio, onde a pessoa perde a liberdade do ir e vir, do falar, do ter amigos, de responder alguém, de levar uma curtida, de poder ter amigo do outro sexo, enfim, ultrapassa qualquer limite. É muito mais uma escravidão mental, um jeito de dominar essa outra pessoa, e uma forma de atestar a sua propriedade, o seu domínio sobre essa pessoa, né? E disfarçado, envolvido, colocado sobre um papel e um laço, como se fosse emoldurado, como se fosse proteção, como se fosse um grande amor, como se fosse um ciúme, porque existe uma conexão muito forte, o que absolutamente não é verdade. Existe, sim, o senso de propriedade, mas, neste senso de propriedade, aí sim o territorialismo, mas não um ciúme atrelado ao zelo, e isso é completamente diferente. Então, a pessoa precisa ter essa percepção, até que ponto vai o carinho e o zelo, e isso não existe numa relação com o narcisista, esse movimento é muito mais para isolar a vítima, e para que ela acredite que ela está vivendo uma coisa que ela nunca viveu, e que tudo que ela está sofrendo ali é para o bem dela, e que, na verdade, a pessoa está cuidando dela, e, na verdade, ela está sendo destruída psicologicamente. Eu espero ter ajudado, um grande beijo, e vai ficar tudo bem.